Olá, sou o Vasconcelos, eu tive aí esses últimos tempos diversos pedidos em se pedindo para ensinar, fazer uma revista eletrônica aí no PowerPoint, então resolvi fazer essas aulas, são bem simples, aproveitando que eu fiz aí também o curso completo do Office 2013, englobando aí o Word, o Excel e o PowerPoint. Eu tenho também outros cursos avançados, como o Excel, o Project, o Axis e também são outros cursos aí a gosto, vocês vão encontrar diversas aulas desse curso do Office no meu outro canal, vou deixar aí na descrição do vídeo para vocês acessarem o outro canal, vou pedir também para se inscreverem e clicar em gostei para ajudar a divulgar. Então segue aí as aulas que me pediram ensinando a fazer essa revista eletrônica aí no PowerPoint. Eu usei o 2010, mas você pode utilizar qualquer outra versão do PowerPoint. Arquivo novo, dá um duplo clique na apresentação em branco. Essa vai ser a entrada da minha revista, vou colocar aqui como se fosse a revista que cursos. Vamos dar uma personalizada aqui nela, vou colocar aqui uma fonte Arial Black, vou aumentar um tamanho dela, vou colocar aqui no design, deixa eu ver aqui, um fundo que não seja tão tosco, né? Esse aqui tá beleza, ok. Perfeito. Então, recursos, e aqui eu vou colocar, não vou apagar essa caixa, vou colocar uns temas. Então eu quero o seguinte, como se fosse um mini site aqui dentro, uma revista. Aqui vai ter um tópico, eu vou clicar e ele vai para um slide específico falando sobre aquilo. Aqui outro slide, e assim por diante. Então eu vou fazer o seguinte, para ficar uma coisa mais interessante, eu vou usar algumas formas. Então eu inseri formas, cada forma pode ser até um retângulo aqui, ou com os cantos arredondados, como se fossem os meus menus, os meus tópicos. Então esse primeiro retângulo vai ser um, seguro o Ctrl e o Shift para duplicar, faço aqui mais dois, ok. Ok, opa, Ctrl e Z, ficou bem duplicado, senão. Ok, perfeito. Então temos aqui quatro, como se fossem quatro opções para que eu possa acessar. Nessa primeira aqui, vamos só melhorar um pouquinho essas cores no preenchimento. Contorno, contorno de azul, aqui em contorno da forma, eu vou retirar o contorno. Olha que bacana. Aqui em efeitos, eu vou colocar uma sombra de leve, para dar um realce maior neles. Olha lá como já ficou mais bonito, nem mais profissional a entrada aqui da nossa apresentação. Então cada um desses vão receber alguns temas. Então eu inseri caixa de texto, vou colocar aqui dentro uma caixa de texto, como se fosse aqui o link para o curso de programação web. Ok. Então eu vou clicar nessa ideia, clicar aqui e eu ser direcionado, né, para uma matéria falando sobre programação web. Vou fazer outras aqui, com o Ctrl e o Shift, opa, Ctrl e o Z, eu duplico a caixa de texto, isso eu ensinei no Word, então Ctrl e o C, Ctrl e o V, e vou inserir nas demais aqui. Perfeito. O texto, para não perder muito tempo, eu já vou estar inserindo ele aqui, vou dar um pause para inserir ele, porque aí fica mais fácil, porque senão a gente perde bastante tempo. Então eu inseri aí o conteúdo, né, coloquei aqui o título, até repetir o texto, porque é só como demonstração mesmo, né, inserir miniaturas de imagens aqui. Vocês podem colocar o texto menor, colocar essa miniatura aqui um pouco maior, né, configurar aí de algumas outras formas, de um jeito que fique melhor no projeto de vocês. Obviamente, isso aqui é a parte visual, né, você vai ter que personalizar da forma que você acha melhor aí, tem mais costume, então isso aí fica por conta de vocês trabalharem. Na próxima aula, nós vamos fazer, começar a criar, né, os outros slides para poder fazer os links. Então nós vamos unir esses slides de forma que eu clique nessa área de programação web e ele me jogue para propor slides falando sobre esse conteúdo.